E aí E aí E aí E aí E aí Só peço desculpas, brothers Ok? Só peço desculpas E aí 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 Cadê o cara, brother? Ele desceu, mas cadê ele? Ele desceu pra baixo, foi? Não Cadê ele? Cadê o cara, brother? Oxi! Não tá vendo eu andando aqui não, meu filho? Oxi! Que foi que você tá aí, brother? Tem outro cara, eu tô ouvindo, brother. Tá falando? Tô ouvindo. Eu vou ouvindo ele, brother. Só falta um sniper, né, brother? Quando eu tô de sniper, eu não acho 8x. Preciso de um capa, né, brother? Porque esse capa aqui é só um tiro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Essa aqui tem uma mira média Eu vi alguém alheia isso é um bote é um bote né cadê ele bora meu filho sai de trás não é possível não é possível que eu tô cego brother não velho não é possível não brother tem cara ali né eu quero ir no drop velho caiu um drop pra cá eu quero ir droga merda de abaixar é um drop a libra né mas não Que lixo, velho O cara tá deitado, brother Pra isso, cara Tá com mira Tá com mira Ninguém fica atirando assim da carro de chapéu nos outros não, brother Esse cara com mira Aí agora eu tenho que arrumar uma mira também, né, brother Odeio isso, agora eu não vejo o cara Sério isso? Desculpa aí, brother É que eu demoro mesmo no luteamento, cara Eu não tô vendo o cara, velho Eu não tô vendo o cara Ué Vou ter que subir mesmo Que merda aí Travou Fora d'água não pode pegar arma Quer dizer, dentro d'água, né Cadê meu Acredito Só pega a primeira, hein Acredito 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 Então, vamos lá. Para mim tinha um cara ali. Eu vi um passando para lá. Agora eu me ferrei. Deu para subir aqui. Eu achei que o cara estava passando ali. Não estava? Estive bonito e dei a impressão de que ele estava ali. Deu para subir aqui. 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 Deu para subir aqui.